Tiago Frias Na Onda do Verão Diferente de tudo Vai! Mamamax Promoções Swing não Depois Conheci uma menina Muito liguinha, bonita e sagaz Posei da novinha Ele não ria, pôs-a no respectful Olha aqui novinha, até a bunda canta Ela dança o funk, ela clica demais Que novinha tem a bunda grande Ela dança o funk, ela clica demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela que novinha tem bunda gr Unlike, ela dança funk Ela pica demais Bota no xing Aasses do verão Que novinha ... Que novinha ... Tipo rapaz, esse é o swing do TF diferenciado Esse é o swing do seu verão, bota na pressão Na onda do verão Prepara a caixinha do casal Betinho Já começou viu, na onda do verão, bota na pressão Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume transar Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contar, dizer não aguentar Fizer essa luta pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta E se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, pro rolê valeu, então cê tá bem, cê tá bem Então sá, então sá, a bunda no chão Então sá, então sá, o corpozão Então sá, então sá, a bunda no chão Tem tão sara, tem tão sara O bozão, swing de verão Swing de verão, é o tempo da pressão A gente brigou, eu andei ela embora Os primeiros dias que são foda, que batem saudade e a gente só chora Mas esbalei com a brigadinha, e não pensa na mulher gostosa Dizem que a Jojã me brigou, e ela vai se vingar Agora não joga, não joga, vai Joga o bobo na piroca, não joga, não joga Vai nozão, joga o bobo na piroca, não joga, não joga Joga o bobo na piroca, não joga, não joga Joga o bobo na piroca Que lago feita de pressão O meu me dá sucesso com vocês Sou o wing de TV Estourado tudo e todos os paradigmas É diferente!